Música Alfredo Rocha Mendes já está acabado a almoçar e vai acabar estar um bacalhauzinho, um pãozinho e aqui uma frutazinha. Pastelaria Benfica. O senhor Alfredo Rocha Mendes faz parte da minha infância, porque a minha avó morava aqui em São Lázaro e muitas e muitas vezes nós vínhamos aqui à sua venda comprar o açúcar, a farinha, o pão. A mercearia, não? Ali, ainda antes do sismo, já há muitos anos. É, antes da mil e para a gente ter que dizer que era um verdadeiro mercearia. É verdade, é verdade. E a gente vai conversar aqui um bocadinho. Ele é o dono aqui do Benfica, onde eu venho à hora de almoço aqui, como é qualquer coisa, porque tem que ser mesmo assim. Sou Alfredo. Porquê que vai para o Brasil? Eu fui para o Brasil a dever oito mil escudos a meu pai. A dever dinheiro ao seu pai? A passagem. A passagem. Ao cabo de dez meses, mandei-lhe dez mil escudos. Ele disse que era muito, mas eu mandei. A gente era laboradores, trabalhava na terra. É o melhor que eu tive na minha vida. E o senhor é natural de Santa Bárbara? Pai morava ali, para ver, esteja baixo, perto da igreja. Lá de cima de um Alfredo Pires, que lançava pernas. Sei perfeitamente. E, de repente, eu sou de ter ido para o Brasil ou não? Não, eu fui para uma escola. Fui para uma escola? O senhor esteve no Brasil, o senhor Alfredo, quantos anos? Eu estive no Brasil de 18 anos. 18 anos, o tio Alfredo ganhou uns trocos no Brasil e depois pôde investi-los aqui na terra ou ganham lá fora nada para investir aqui na ilha? Quando eu vim para aqui, sei. Eu trouxe comigo cinco mil contos. Na altura era muito dinheiro. E deixei-lhe aos prédios. O meu pai estava lá comigo e queria que eles vendessem. A minha mulher morreu a primeira, ao cabo de, de, estávamos aqui há anos, quando morreu, acho que esse meu filho mais moço, morreu de par, e depois, ao cabo de um ano, tornei-me a casar, e quando vim do Brasil, comprei aquela casa já naquele tempo, eu tive 300 contos. Aonde, em que freguesia? Em Santa Bárbara? Não, aqui na Carreirinha. Carreirinha? Ah, não, você mora agora. Não, você mora agora. Eu moro sempre, morei sempre ali. Exatamente. Bem embaixo também era a moradia, antes da qual eu estaria para vocês. E comprei duas lá dentro para as minhas filhas, comprei umas coisas para aí. As coisinhas. Em 2002, acho que se costuma dizer, e depois o senhor, já tinha aqui a mercearia ou comprou a mercearia aqui? Não, quando eu vim do Brasil, andei a ver tudo por aqui, o senhor, que estava, era o Sr. Adalberto, que me puxava de uma perna, não é, de seu tempo, está a caixa de jardim. Mas já ouvi falar. Combrava logo das covas, que o filho já morreu, ele, o senhor comprou café em Aliança, que é um bom negócio. E seria o filho do Gaspar, do Gasparino, não é? Sr. Adalberto, trabalha com a moradia de crédito. É, é. Sabe quem é? Eu, é que aquele homem mandava, o que precisava estava a ser para as obras. Engraçante, engraçante. E aí, comprar aqui o Benfica, não é? Hã? Comprar aqui a maestraria Benfica. Eu, com, ainda comprei a barcelaria, e eu fui comigo ir para o Brasil. Ah, do Brasil? Na altura era a maestraria? Não, na altura era, 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 era um café que comeia aí, e depois veio com o suízo, mas eu... É que deu o cabo disso tudo. Hã? E deu o cabo disso tudo, e depois eu consegui comprar o preco. Lá fora, aqui, o Luís, que trabalha aqui ao lado, fala de uma filha de Pactá, não é? Hã, filha de Pactá. E isso é do Brasil, é? É do Brasil. Diz que só andava para lá do Brasil. É, 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 tem uma barca que chega lá, é uma hora para chegar lá. Hã? Na barca. De barca? E só andava, então, muito bicicleta, andaste a ilha, foi ou não? Não, tinha uma bicicleta, não a fiz, e assim... E ele disse que só andava com a marulha na bicicleta, se é verdade, quem é a Maria? A Maria era a namorada minha, era filha de um patrão mesmo. Sim, mas andava muito... Mas não casei com a mãe, não é? Hã? Na casa com a mãe. Não casei. Ah, foi só andava com a bicicleta. Foi andava com a bicicleta. Foi andava com a bicicleta? Sim, sim. Casar na... O patrão não queria que o... O patrão não queria que o senhor casasse com a filha, ou o senhor não quis casar com a filha? Não, ela é... Eu a que não quis. Ah, isso é o que não quis. Mas ela não era bem feitinha, não era na barriga? Não, era boa barriga. Era boa barriga. Mas o que agora era boa para o senhor, não é o que? Hã? Não era muito boa assim para o senhor, não? Ah, pois é... Entretanto, o som... Acho que era que ao fim de 15 anos, a cara saquei a nossa ilha, não é? Não. É a primeira vez em 72. 72. 72, ainda antes de seja. E depois voltam para fora? Um prédio de FH de 74. De vez. De vez. Ah, o RTP foi nem vendido os prédios daquela altura lá. Mas quem não? Não tem vendido os prédios no Brasil. Já percebi. Hoje em dia ainda tem prédios no Brasil ou já não tem nenhum? Não tem nada. Já não tem nada. Acabou vendido tudo, não foi? Foi. Tudo. Só tem investimentos aqui na nossa terra agora. Deixou soldados o Brasil, foi deixado o Brasil. E deu-me tanto as soldados quando a minha irmã fez 80 anos que está lá fora. Aham. Aham. Estou lá a fazer 86. Aham. Fui os anos dela já por causa dos meus pés. Os prédios para os meus pés. O senhor quanto os irmãos é que são, senhor Alfredo? O senhor e mais quantos? Era 9. Já morou 4. Aham. Neste momento tem rios com o senhor são 5? Aham. Aham. O senhor nascia por favor para os centros de convívio com os idosos, era mais aqui, era mais em casa, não é? Eu trabalhei tanto, não rematei nada. Pois. O senhor perguntava a Maria que quer jogar as cartas e ela dizia assim, eu sou lá apresentava o trunfo, não é? É. É. Está certo, está certo. Mas está arrepentido que tem voltado à nossa terra ou depois arrependeu? Nunca me arrependi. Eu tenho aqui a agulha tábua mas tenho um pote de molho assim. É verdade. Sempre faz tanto mais experiências, não é? Tenho. Tenho 320 alqueres de Campo e Santa Barra. É bom, bom, bom. Não, apenas as mesmas sobranças é que fazem. É que fazem. Ainda agora há pouco tempo comprei e já há 3.500 e tal. De alqueres? Está bastante. Está bastante. Está da cara. Está da cara, verdade. O senhor vai, hoje tenho 84 anos, já apresentou a sua reforma e ela apresentou, já está reformado, não é? Já, então está a recebida. Exato. O senhor vem aqui é só de passeio, está aqui um bocadinho, vai para casa. Ah, é legal. Ou seja, o José António é que vai dando aqui o, vai manejando aqui o sistema, não é? Está tudo quanto a gente, ó. Aí é? E vai vai controlando mais ou menos a situação, não é assim? Ele é, ela… Ele é para o controle do dinheiro e tal, vai, é assim para o controlar.. E o senhor fica com o lucro e ele fica com as despesas, ok? É isso ou não? Não, não, o lucro é para ele que a despesas é para o melhor. Mas hoje em dia isto já não era nada aqui que era de almoço, isto dá lá e se aplicar o almoço, hoje em dia já não será tanto? Cá, nada, hoje não vale nada, isto não vale nada aqui, isto aqui pode fechear, mas é, põe uns cafezinhos, umas coisas, isto é só um homem que tem amor, um homem que é amanhã. Já percebi, abrem a Quiovas aqui no Benfica de manhã, 6h da manhã, não? 6h30. 6h30. E fecham-lhe a Quiovas? Quando é 5h30 fecham-lhe a Quiovas. 5h30 é a Quiovas. 5h30 é a Quiovas, 6h, ponto final, não é? Não se justifica estar aberto a partir de agora. Põe isto aqui, este estacionamento também matou isto muito aqui. Já percebi. E eles querem-se ir embora para cá. Exatamente, então nós vamos parar nos coféres, não aqui nesta zona. Não, aqui para cima está... Está a Morte, está a Morte. Está na carreirinha da Pinga. Na carreirinha da Pinga? Uma carreirinha, a Argalapastarinha da Pinga ali. Mas o que é que veio matar o negócio aqui nesta zona? O que é que veio matar o negócio aqui nesta zona? Foi só o estacionamento? O estacionamento e estes somados aqui... Um adulto? Isto antigamente era livre. Pois é. Até a empresa não tinha cantinas. Vinha tudo para aqui quando eu comprei isso. Já percebi. Eu fui até ao Porto e depois não havia nada. Cai tudo daqui. Agora, agora... Agora está de minimado. É mesmo só... Mas consegui, depois do sismo, fazer esse prédio. O dinheiro ganho aqui nesta casa. Isso é um prédio muito grande. É grande esse senhor. O senhor tem aqui quantos apartamentos? Em cima eu tenho quatro apartamentos grandes e um pequeno atrás. É bastante. Bastante. O senhor Alfredo é viúvo, não é? Viúvo casado duas vezes. Duas vezes. E vai de vez em conta Santa Bárbara? Onde não vai? Tem uma casa lá. Tem lá um prédio. Um café, um sobrinho e gás. Um adultozinho pode levar para lá. Um adultozinho aqui. E a sua filha que também não leva aqui no Sisteiba, não é? Não. Essa é a que vive comigo. É que vive com os senhores. É. É. Solteira. Exatamente. Vai dando uma ajudazinha ao senhor Alfredo, não é? Faz umas cozinhas. Eu também agora já não preciso. Sim. Quero é roupa lavada e comodinha e ir para a cama. E o que? O que? O que? O que? O que? O que é que gosta de levar? O que é que gosta de levar? Eu agora estou sempre a ver aquele programa daquele Brasil. Ah! Não, aquele caso é. Pode tentar. Vem para aqui isso, Luís. Não dá para aqui isso. Está aí. Luís está aí. Bem para aqui isso. Luís é o nosso conselheiro. Ele sabe que tens de falar com o Teófilo que há algumas histórias. Não morou muito no Brasil, senhor. Claro. Não morou muito lá fora no Brasil ou mais ou menos. Acho que cheguei um bocadinho. Não. Chegou um bocadinho para dentro. Não é? Também há uns espetarroupa, não é? No Brasil. É, há fresca. Muito bom. E agora é? Sim. Eu estabeleci o meu negócio primeiro, foi na ilha de Paquetá. Ah, foi na ilha de Paquetá? O que é que o senhor fazia? Qual era o seu negócio lá fora? Era restaurantes. Restaurantes, não é? Foi sempre nesta área. Essa área que eu trabalhava. E depois eu paguei aquela casa, apareceu uma pessoa que vendeu um varejo na Central, que é um dos lugares principais, no Rio de Janeiro. Eu não sou de idade, que ganhou sempre o dinheiro. Eu vou pensar. O senhor pensou em vender uma roupa? Eu vim ao Rio de Janeiro ver, vim de um cofé na rua de Liza Cruz e me direi complicado. Ah, já percebi. E já cada vez que comecei a alcançar mais. Exatamente. Dava, lá fora, como o que diz, o que se ganhava dava para investir no Brasil. Investir lá em uns preços bons. As coisas é que viraram. Lá fora, também. E foi aí quando começaram a variar o computador que veio aqui para aí? Não foi isso? Ou foi uma opção própria? Não, não. Eu quando vim a primeira vez, já deixei logo o dinheiro aqui, algum dinheiro que devia mais. Exato. A minha paixão era ver se me fosse para aqui. Para aqui. Está. Estava a melhorar. Exato. Foi só lá fora do Brasil que lhe acabou por ser, lhe digo uma aventura, mas foi uma maneira de tentar mudar a vida só. Mas foi uma prática. Foi uma prática. Foi uma prática. Hoje em dia... Eu era um homem atirado ao trabalho. Aí era. Nunca viremos a casa? Não, não. Eu aqui, entanto, abria esta casa às 6 horas da manhã e iria para casa às 2 horas, tomava um banho, a minha comida estava pronta, depois vinha deitenta às 6, depois vinha para estar aqui às 6 horas, servia-se pelo autossismo. Exatamente. E aí quando era da parte da manhã, levava sempre, sempre setenta, setenta e vinte almoços para casa aos sacos do senhor. Houve um dia um garoto que quis assaltar o senhor Alvin Salvador, não foi? Esse dia eu dei-lhe uma garrafa, levava-se uma garrafa debaixo de casaco. Foi um lugar de São Miguel, não precisava para nada. Quis assaltar o senhor? Queria-me um bom saco de dinheiro, quando ele se aproximou, nunca veio-lhe apagar. A garrafa na cabeça e ele acabou de não levar a sua avante? Não, não, aí ele foi fazer o pó bom, fizeram por ativo e depois no outro dia um João Grinho que já morreu, que estava aqui em São Lázaro, vai dar parte de só, vai dar parte de mim e eu... E o senhor teve que pagar a normalização aí? Não, não, eu dei-lhe alguma coisa, eu fui olhar sobre Xéfera das Quatro Beiras, o meu amigo, ao mesmo tempo que agora está aí fora, diz que ganha muitos escudos por dia, por dia, queria pagar-se cinco contos e tal. Olha o senhor, eu vou deixar aqui dois contos. Ele estava a mudar fora, não se capaceia cartão. Se ele quiser... Muito que bom, não é? Se não quiser, a pessoa dizia ir para o terminal. Exatamente. Ia lá com o senhor, não dá-lhe um bom dinheiro. E ficou a seguir? A senhora, depois a senhora está tudo ao vivo. Ah, certo. É, senhor. Falamos um bocadinho aqui com o senhor Alfredo Alachamento, faz anos em julho... Julho? Julho. Julho. 13 de julho. Um dia bem bom, um dia da sorte, que é o dia 13. Ele se vê bem aqui. Esse dia se vê bem aqui, certo? Ah, é, pronto. E se eu diga-me uma coisa, hoje em dia não se arrepende nada daquilo que fez na sua vida? Não, senhor. Até uma hora viva, tá bom? A última mulher que eu tive na desfazenda, mãe dos meus filhos. Foi uma santa. Os meus dinheiros gostavam dela, era de Santa Barba. Uma mulher ao respeito, depois se tinha casado, mais velho daqui a dois anos. Foi uma sorte, porque quando estive passando da Barba, eu passei toda para a casa dos meus pais. A minha casa deslocou-se, estava ali e fiz a casa de novo. O senhor Alfredo é aquilo que eu considero ser, porque o meu pai também o era, um comerciante à moda antiga. O bem receber, o bem cumprimentar, o bem tratar os clientes, era assim que se fazia antigamente. Era, era. Era, era. Para mim é que se tratava em toda a gente. Chego aqui e falo logo com as pessoas todas. Esse negócio para as pessoas entrarem a cumprimentar as pessoas não prestam. Exatamente. A gente tem que cumprimentar as pessoas. Exatamente. Hoje em dia é que nascer para serem assim. Eu tenho um sobrinho em Santa Barba que é parecido comigo. Ele tem uma casa de negócio ali, olha. A Santa Igreja, o prédio é meu. Ele tem ali a loja e tudo. E tem o meu andar com boilhas para lhe fechar. A minha irmã, olha aqui. O andar de cima está a andar. Hoje em dia, senhor Alfredo, os comerciantes já não são dessa maneira. É a ver quando é que chega a hora de fechar a porta. É se gostam, gostam. Se não gostam, não gostam. É. Como é que é o comércio hoje em dia? É muito diferente de antigamente. O comércio de saúde é a maior parte muito vaidosos. Um dos seus marcos eram ricos. E ficaram pobres. Não dá a cumprir. Eu comprei uma casa ali, apagada à nossa, que era do Sr. Ronaldo, que trabalhava no banco. O filho era do quarto. Comprei há uns três anos e tal. E não... Mas havia um guarda-praia que queria comprar aquele prédio. Para fazer um restaurante. Exato. E eu, na altura, as coisas ainda estavam e comprei. Comprei, paguei, está a parte. Exatamente. E está feito. Está feito. Sr. Alfredo, muito obrigado por esse bocadinho. Um abraço. E a gente, se Deus quiser, vai-se continuando a encontrar aqui às Horas de Almoço. É uma grande coisa, não é assim? É uma grande coisa. E um prazer ser vindo à nossa casa. Exato. E é um prazer também para lembrar um pouco a infância que eu tive aqui na zona e agora. Se eu ligasse uma casa para comer muito com as Horas de Almoço, não é mesmo assim? É, é, é. E disse de aumentar-se de alguma coisa aqui. É, 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 é.